Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Menos 3x² mais 10x menos 3 deve ser igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou aplicar aqui a técnica de resolução tradicional que consiste na aplicação da famosa fórmula de Bhaskara. Eu vou começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica estes coeficientes pelas letras A, B e C, sendo A o coeficiente do termo em x², neste caso, A vale menos 3. É isso que eu vou anotar bem aqui. B corresponde ao coeficiente do termo em x e, neste caso, ele vale 10. O C corresponde ao coeficiente independente de x e, neste caso, ele vale menos 3. É isso que eu vou escrever bem aqui. O nosso próximo passo neste processo será calcular o valor do delta, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é B² menos 4 vezes A vezes C. Neste vídeo, eu vou mostrar apenas como aplicar essa fórmula e não de onde veio a fórmula. Vamos em frente. Neste caso, temos B igual a 10. Como B aparece A² aqui, então, eu escrevo 10². Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele vai multiplicar o valor do A, que, neste caso, é menos 3. Como ele é negativo, coloco aqui entre parênteses. E a gente ainda vai multiplicar pelo valor do C, que, neste caso, é menos 3 também. Então, coloco aqui entre parênteses. E vamos em frente. Veja só. Aqui nós temos 10², é 10 vezes 10, portanto, é igual a 100. Em seguida, menos 4 vezes menos 3 resulta em mais 12. E a gente ainda vai multiplicar por aquele menos 3 bem ali. Talvez você queira fazer 100 mais 12, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 100 eu vou apenas repetir. Mais 12 vezes menos 3 é igual a menos 36. E vamos em frente. Finalmente, 100 menos 36 é igual a 64. Ótimo. Então, o Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 64. E nós já podemos partir para a próxima etapa, que consiste na aplicação da famosa fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Eu tenho bem aqui o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ, por isso que a gente calcula o Δ aqui primeiro. No denominador, eu tenho o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Eu começo pelo oposto do valor do B. O B aqui vale 10. O oposto de 10 é menos 10. É isso que eu escrevo bem aqui. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada do Δ, bem aqui. A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 é aquele número positivo. que multiplicado por ele mesmo dá 64. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. O dobro de menos 3 é menos 6. É isso que eu escrevo bem aqui. E vamos em frente. Como Δ foi positivo, ele foi 64, nós teremos duas soluções diferentes. Uma delas eu chamo de x₁ e a outra de x₂. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Eu vou colocar aqui o traço de fração e veja só com muita calma. Menos 10 mais 8, repetindo, menos 10 mais 8, resulta em menos 2 e o denominador vale menos 6. Agora, fazendo a continha com menos, veja só. Menos 10 menos 8, repetindo, menos 10 menos 8, resulta em menos 18. Isso mesmo. E o denominador vale menos 6. É isso que eu escrevo bem aqui. Nós já encontramos as soluções. Agora, nós podemos colocá-las dentro do conjunto solução. Veja. Observe, por exemplo, essa solução aqui. Temos uma fração. Toda fração corresponde a uma divisão. Na divisão de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 18 dividido por 6 é 3. Então, menos 18 dividido por menos 6 é igual a 3 positivo. Olhe para esta solução agora. A gente pode raciocinar da seguinte maneira. Na divisão de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, isso aqui é o mesmo que a fração 2 sextos, que simplificando por 2, ficamos com 1 terço. Porque 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. E na divisão de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, ficamos aqui com a solução 1 terço. Então, as soluções para esta equação polinomial do segundo grau são de números 1 terço e 3. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 1 terço, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo ocorre se você substituir x aqui e aqui por 3. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Então, essas são as soluções da equação. Lembrando que equações polinomiais do segundo grau podem ser úteis na resolução de problemas de física envolvendo o movimento de objetos perto da superfície terrestre. Então, você fica sabendo que resolver esse tipo de equação tem aplicações, por exemplo, na física. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, resolva esta equação polinomial do segundo grau aqui. Uma resolução para ela você vai encontrar no nosso perfil no Instagram, matemática com demóclis. Confira! A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!